Ih caralho, porra, saiu que nem um cabrito mano Será que tá certo isso? Não marca neutro aqui? Tá engatada Tá engatada Tá engatada Tá engatada Pulp Estou com a boca 2 E aí E aí E aí E aí E aí Protótipo né mano Testes Umas testes É você viu o caminhão ali Full track mano Bom, diz a lei daqui que tá sem pressão do turbo E aí 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 E aí